E tamo de volta com mais Dragon Age 2 Bom, tendo bugado não intencionalmente a nossa quest De achar os tomos espalhados por aí Sobrou fazer só algumas coisas da história e vazar né E vazar pra outras quests Então vamos entregar essa daqui do Waxler E vamos fazer mais missões Vamos fazer a do Fenris Que é a de se vingar dos Slavers Só que vamos trocar a pare um pouquinho né Vamos tirar o Varick Botar a Isabela Vamos tirar o Enders e colocar A Aveline Vamos lá Eles o param de nível, deixa eu ver Eu preciso de Cunning com ela Pra dar Critical Damage O que seria bom pegar aqui hein Chance de dar stun em área Isso aqui é bom Inimigos normais Mas tem umas coisas que eu queria pegar Por exemplo Ambush Não, isso aqui eu não vou pegar não O Ambush eu não vou pegar não É besteira Vamos continuar pegando upgrade disso aqui ó Upgrade dessas habilidades aqui Vamos pegar Man Mutilar Que tem uma chance boa de dar dano Constituição pra mulher Então a Constituição já tá bem alta né 200 e pouco de vida é muito Vamos pegar o Will Power O poder do Will Retribution Unstoppable Eu tenho que pegar coisas do escudo né Tem que pegar coisas aqui que ajudem A Shield Wall dela Deixa eu ver Acho que eu vou pegar Pronto Talento de Shield Wall é importante Vamos vir aqui na Aveline A gente tinha que trocar umas armas Dos personagens também né 22 de dano Dano de fogo Pronto Uma faca melhor A Aveline Ela ainda não pode usar Fade Fury Eu não acredito nisso cara Que eu esqueci de colocar um ponto nela Que jogo troll cara A gente vai upar de nível A gente vai upar de nível Eu vou poder colocar mais um ponto nela Vambora Vamos direto na quest do Fenris Eu ia fazer uma das DLCs Dar início a DLC Nesse vídeo aqui Mas eu pensei em não fazer Eu vou adiar a DLC Pra quando a gente tiver No final do ato No final do capítulo 2 Eu faço a DLC Eita Tem slavers aqui Tô easy Tô easy Recuperei Caramba, eu tava doido pra recuperar a mana aqui Toma Meu amigo Porradaria comeu Eu não queria usar Minhas poções aqui Acabou que demorou um pouquinho Nossa, tá cheio de mercenário aqui Mata os dois Mata os dois Filho da mãe Ih, ficou imune Vou te matar, desgraça Eu tenho que stunar esse cara Ele não pode ficar Ele não pode ficar castando essas paradas, não Boa, consegui stunar Maluco Cara, que batalha intensa, cara Essa foi uma batalha fudida Vamos lá, Hawk Atributo, bota mais willpower Constituição pra tu não morrer Eu vou querer pegar um negócio aqui que eu dou 100% de crítico Com o Tornado Agora eu vou dar uns porradão bruto Pega isso aqui Pega mais willpower, Avelã Disperso, Assault Vamos pegar Assault Eu vou começar a pegar dano pra Aveline Senão ela vai ficar meio obsoleta Fade Fury Um escudo pra ela Esse escudo é pra Aveline É o melhor escudo que a gente tem pra ela Acho que não tem mais nada pra usar aqui Cinto Blá, blá, blá Caguei O resto é... O resto eu vou vender depois Será que a... A Isabela abre baú? Abre baú É Tem mais um baú ali pra abrir Mas... Eu acho que ela não consegue abrir o baú complexo Só o Varick Se o Varick tiver upado de nível, né Porque o Varick não... Faz um tempo que o Varick não upa de nível Coitado Ela não abre não Bom, vamos lá Vamos entrar na gruta dos escravistas ali Resolver o problema Já já a Isabela upa de nível também Simboeiras Simboeiras Rage by... Como assim? Os escravos saqueavam as... Ok Ok Então vamos encontrá-la, Fenris Vamos lá, Fenris Então os escravos se matavam? Que loucura, cara Não tinha ideia Ok Vamos lá Isabela Eu acho que eu tinha que levar um mago, galera Vamos levar a Meryl Eu acho que eu tinha que levar um mago aqui Vamos lá O motivo de eu ter que trazer um mago É porque... Alguém tem que dar dano mágico Tava faltando Vamos pegar isso aqui Pronto Agora a Meryl tá tipo muito mais forte Deixa eu ver o cajado que ela tem Se o cajado do Sketch é melhor Acho que o cajado do Sketch é melhor Blood Magic dá mais mana Eu acho que ajuda mais 15 de defesa Eu vou usar isso aqui Inimigos dropam itens melhores Parece ser bom pro desgraçado aqui Bom, vamos lá Eu vou jogar de Meryl Blood of the First Tá Pro outro lado ali Pra cá tem como abrir? Tem como abrir Mas peraí É pra cima Mas vamos olhar aqui embaixo Eita doido Blood Sacrifice O que que é isso? Vê por você A legação das majestras Eles sacrificam o desprezo É isso tão difícil de acreditar? Você é só um passo longe de você Você é só um passo de um passo Isso não é verdade Acredita o que você gosta Na minha experiência Os magros sempre encontram uma maneira Para justificar a sua necessidade de poder Caramba Ah, é a Meryl E o Fenris Eles têm uns diálogos cabulosos Sobre o quão longe o mago pode ir Toma raio E por último Morreu tudo Armadilhas Olha É só não pisar Minha gente Não adianta Os aliados vão pra cima Das armadilhas Morreu Morreu tudo E eu upei de nível de novo com a Meryl Interessante Vamos pegar Mais mágica Ou constitution Vamos pegar a constituição Deixar ela com uns 200 de vida Agora é o seguinte Meryl A gente tem que pegar Umas paradas de debuff aqui De magia Ou eu pego isso aqui Acho que eu vou pegar isso aqui Arlatan's Grace Eu tinha que pegar essa passiva aqui Ela vai me dar regen de vida agora Quando eu tiver com a parada ativa É muito melhor Esse caminho Parece ser tão mais difícil Que o outro Que tava ali em cima Raio Nossa senhora Morreu tudo Ah tem mais inimigo aqui Dá o debuff Eita Filho da mãe Vai tomar blood magic Petrifiquei o cara Mas ele teleportou Filho da mãe Ele teleportou Ele teleportou Mas ele teleportou Petrificado Parece que deu uma bugada O teleporte dele E aí Fenris Se eu pôr de nível Pega mais ponto aqui De De força Já tô full Com os talentos do Fenris aqui Talvez eu deva pegar Uns pontos aqui De cleave e tudo mais Mas Isso aqui de recuperar Estamina é tão bom Não sei se isso aqui Seria melhor Do que o Second Wind Acho que por enquanto não Vamos pegar o cleave Vamos ver aqui em Tactics Self Surrounded by 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 two enemies Já ativa O cleave Pronto Que aí você vai dar dano em área Vai cleavar todo mundo Por que ele não tá com o might ativado hein? Vamos lá Self Any Activate Might Pronto E a parada É, tá tudo ativado Beleza Agora vamos lá Eu gosto muito de jogar com a Mary Cara As magias da Mary De De elfo São muito legais Ok O jogo salvou Vai dar merda Tem uma mulher pedindo ajuda Por que os aliados Não tão vindo aqui Puck Eita, tá cheio de inimigo ali Vai tomar Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Caramba Aonde está Adriana Eles não se importam com você Querida Ih Vem trabalhar pra mim Oh louco Não, eu vou pagar ela O Fenris O Fenris achou O Fenris achou que eu escravizei Que eu Escravizei a menina Coitado O Fenris O Fenris não sabe a diferença De um escravo Pra um funcionário Isso é muito interessante Isso realmente Acontecia Durante 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 a escravidão Muitos ex-escravos Não sabiam a diferença De uma ordem De receber uma ordem Pra Cumprir uma função Cumprir uma função Aham Merciless Strike Acho que eu vou pegar isso aqui Como isso aqui dá Stag Isso aqui vai dar mais dano Eu acho isso interessante Ele ficou puto Porque eu mandei Porque eu contratei ela Ele achou que eu ia ser O novo mestre dela Meu É muito dano Cara Acho que eu vou usar Só Blood Magic Aqui Olha o desgraçado Petrifico Vou te dar um debuff Maluque Você vai morrer Por aqui então Tinha um baú Pra gente pegar Oh louco Uma armadura nova Pro Fênix Se eu não tivesse Checado esse local Direito Eu não teria visto Esse loot 32 de dano Isso aqui é muito bom Eu acho que eu já posso Substituir né Infelizmente as adagas Que eu peguei aqui Não são tão boas Quanto deveriam ser Já não presta mais Não presta mais Vou jogar fora Eu não quero mais Pra cá Pra cima agora Eu vou vir por aqui Eu vou checar Todos os cômodos Então Tanto faz Por onde eu vou Ah era pra cá Olha que interessante Não tinha como vir por baixo Ah lá ela Você fez um terrível erro Vindo aqui escravo O Fênix tá putão Raios Eu não vou usar Blood Magic ainda Agora eu vou usar Toma Olha a guia dela descendo Ela tentou se curar Não conseguiu Desgraçada Correu Cura Isabela Se não ela não cura Eu preciso stunar Desgraçada Maluco é muito inimigo Eles tão batendo em mim Tão perdendo vida Matei Safada Você tem outras pessoas Você não quer eu morto Tem um pessoa Eu só quero Vit greatly Nós stageimos Abreg� 속 É Que보iça Que isso merece Ele pode Ouvir Eu quero é Você tem umviolent Ela vem Esta Quem sabe é tu, Fênris. Ele vai matar ela! Maluco? Tá tudo bem? Você quer falar sobre isso? Não, eu não quero falar sobre isso. Isso poderia ser uma maldade. Daenerys pode enviar Adriana aqui para me contar sobre essa irmã. Mesmo se ele não fosse, tentando encontrar ela ainda seria suicida. Daenerys tem que saber sobre ela e tem que Adriana sabe. Mas tudo que importa é que eu finalmente tenho que destruir essa garota. Ela morra e todos os outros mages com ela. Olha! A gente pode achar sua irmã. Isso não significa que não devemos olhar sua irmã. O que mais deve significar? Mesmo se eu encontre minha irmã, quem sabe o que as magestras fizeram para ela? O que a magia tocou que ela não espalha? Eu preciso ir. Ok. O Fênris está... Caramba, ele saiu da party. Beleza. Essa quest foi importante para o Fênris. Caramba, ele matou a mulher, cara. Eu deixei ele fazer porque eu queria mais amizade com ele. Mas eu não achei que ele fosse matar a mulher. Bom... Ele foi embora. A gente tem que ir na casa dele agora, né? Ok. Vamos lá. Porém... Antes... Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, tá. Peraí. O jogo me manda ir para a minha mansão ou manda ir para a dele? Que estranho. Vamos ir para... Vamos falar com o Enders na clínica dele. Ele pode saber sobre o item que a gente encontrou agora. Depois a gente fala com o Fênris. E aí, Enders? O que você tem a dizer sobre este colar aqui? Eu... Eu pensei que você poderia gostar disso. Você me mandou um dono? Eu nunca pensei que eu tenho feito algo para merecer isso. É um... Isso é um amuleto de Tavinta. Você quer que eu fique executado? É sacrilegio vestir essas em qualquer terra sob o Divino. Ah... Tá com medo de sacrilégio? Aqui, eu pensei que você lutou por direitos dos magos. Quem é um lado ruim que você põe? Eu gostei. Talvez não no exterior das minhas roupas. Eu não sou tão alegre de enfrentar a notícia do Hanged Man. Mas eu aprecio o pensamento. Eu nunca realmente pensava sobre o que a vida seria como no Tevinter Chantry. No Círculo... Eles fazem o som do Void em si. Os divinos negros nos assustam, nos tornam, nos tornam, nos tornam e nos tornam. Nossa! Isso é propaganda, maluco! Os magos foram liberados em Tevinter por sempre. Ele ainda não caiu. Bem... Eles invadiram a Cidade Black em seu hubris, e lançaram o Darkspawn em todos nós, certo? Isso é meio que o racional do Círculo. Mas eu acho que isso tem mais a ver com ser um magista do que um mage. Eu aprecio o dono. Talvez, um dia, eu possa voltar a uma como significativa. ... Ah lá! Beleza! Entregamos o presente pro Anders. Anders! O presente pro Anders! Cadê? Vem, Aveline! Vambora daqui! Vamos sair! e vamos direto falar com o Fenris sobre a questão com a irmã do Fenris. Ah, eu entendo, amigo. Você é generoso. Quando eu ainda era um escravo, Adriana era um tormento. Ela me ridicula, me desculpa a comida, me desculpa a dormir. Por causa da sua status, eu era poderosa para responder, e ela sabia disso. A pensão dela desculpando do meu coração agora. Eu não posso deixar ela ir. Eu queria ir, mas eu não posso. Ah... Você deu sua palavra, né? Isso é mais importante do que a sua promessa. Não é fácil descobrir que seus princípios são menos nobles do que você acreditava. Essa... hate. Eu pensei que eu tinha saído disso, mas isso me apresenta, não importa onde eu vá. Para sentir isso novamente, para saber que eles eram eles que plantaram isso dentro de mim, foi muito bom. Ah, eu não vou... Isso aqui, olha quanta viadagem... Toda hora o jogo me quer... Quer que eu faça viadagens. Ah... Enquanto a sua família. Você vai usar a informação que a Adriana te deu? Eu ainda não sei. Eu vou ter que pensar nisso. Beleza. Caralho, ganhei mais friendship com ele. Bom, eu acho que ele vai atrás da irmã dele. Eu mandei a mulher... Ah, moleque, eu mandei e está aqui, olha. Ela vai trabalhar para mim. Olá, mestre. O seu casa foi difícil encontrar. Eu nunca saí de fora de minha própria antes, mas eu encontrei. Muitas pessoas conhecem você. Eu espero que eu tenha feito me útil. Eu já comecei a limpar e eu posso comer. Não é tão bom como o Papa, mas um pouco. Há algo mais que você gostaria de me fazer? Ah... O que mais você pode fazer? Que tipo de habilidades você tem? Não há muitas, eu perco. A magistra me pediu para limpar e, às vezes, pegar. Mas o Papa me disse para manter o seu lado o quanto eu puder. Mas eu posso aprender. Eu te serviria bem. Por favor, não me enganse. Que tadinha dela. Está tudo bem? Você está passando um grande negócio. Caramba. Como você está se sentindo? Eu me enganço o Papa, os outros servantes. Eu tento não pensar sobre o que aconteceu. Eu até me sinto desculpa pela magistra. Isso é ruim? Caramba. Ahn... Ela era má. Ok, eu vou te pagar. Toma aí. Beleza, temos uma criada. aqui agora. Deixa eu ver umas poções aqui interessantes. Elf Root. Restoration. Ahn... Vamos fazer umas quatro dessa daqui que impede a gente de morrer. Nomaz não tem muito o que fazer, não. Runa of Nature. Runa de Impact. Fazer uma dessa daqui. Runa de Trovão. Runa de Fogo. Faz umas duas. Pronto. Mamãe. Ela não gostou muito não, mas ela não é escrava, menina. Ela é amiga da gente. A menina não é escrava. Vamos colocar mais Fire Damage no cajado da Meryl. Vamos colocar na Fade Fury. Impact. Pronto. Ahn... No Stark Haven Bowl, acho que eu vou colocar Light. Raio. Acho que... Não tem mais nada pra colocar, não, né? Na Bianca, acho que tá... A Runa de Derrubar, que é do Sandal. É muito útil. Bom, não tem mais nada pra fazer aqui. Vamos ver as cartas do Rock. Ver o que tem de útil aqui. Não tem mais nada pra gente ver aqui. A gente já aceitou todas as quests possíveis. Então vamos tá fazendo... O que ficou sobrando aqui. Vamos falar com o Fenris na casa dele. É o cara bebendo? O aniversário do meu escoito. Astia Valla Firmandis. Quer ouvir a história? Ahn... Tá. Hum... Você quer discutir agora? Eu pensei que você evitou falar sobre isso. Não em ocasiões específicas. Eu tô... Vai lá, conta. Eu gostaria disso. Vamos ver. Você ouviu de Saharan? O Imperium e o Qunari têm lutado pela ilha por centenas agora. Eu estava lá com o Daenerys durante um ataque de Qunari. Eu consegui o levar em um navio. Mas não havia espaço para um slave. Eu estava deixado. Eu não saí de sair da cidade. Ele te abandonou. Eu pensei que o Daenerys considera-te valioso. Ele não foi dado uma escolha. O olhar na sua face quando o avião se derrubou foi precioso. Há rebeiros na ilha de Saharan chamados Fog Warriors. Eles me encontram e me levam e me levam. Me levam para a saúde. Eu estive com eles por um tempo. até que o Daenerys finalmente vim para mim. Puts. Ahn... E você não tentou fugir? Você estava com esses Fog Warriors com certeza? Eu cresci fome dos rebeiros. Eles se sentaram para o No Master e lutaram pela sua liberdade. Isso foi além da minha experiência. Quando o Daenerys vim eles não deixaram ele me levar. Ele me pediu para eles e eu fiz. caramba, mano. Ele era um escravo, né? Ele não tinha como não matar. Velhos hábitos eu não vou fazer piada, não. Por quê? Por que? fazia uma coisa? Isso se sentiu inévitável. Meu mestre se tornou e essa vida fantasia foi terminada. Mas uma vez que isso foi feito eu olhei no seu corpo e me senti eu não consegui eu rio e nunca olhei para trás. Ok. Como que você fugiu? por que você não ficou em ser heron? Poder você ter encontrado outros fog-warriores become um rebel? Mesmo se eu não me senti eu me senti desigualdade. Eu não tinha ideia de saber se eu puder escapar daenerys então. Eu nem sabia o que isso significava. Eu simplesmente tinha que ir. Eu me senti abor a ship para a mainland e me me fugiu para o centro e me me perseguiu todo o caminho. Você se arrepende de ter matado eles? Por que não saiu mais cedo? Você não foi um escravo. Um escravo não sonha de liberdade ou de maravilhosos. Você pensa apenas sobre o desejo do seu mestre e o que a próxima hora vai trazer. Não me aconteceu que eu fosse qualquer coisa, até que eu tenha gostado disso. Todos os escravos pensam assim. Mas há histórias de escravos que rebelejam todo o tempo. Eles fizeram isso em Kirkwall. O ritual que me deu as minhas marcas também me retirou da minha memória. O que eu era antes, talvez nunca tenha sido. Talvez, se eu sabia, eu poderia ter se sentado diferente. Então ele não tinha memórias. É, um escravo não pensa em fugir nunca, né? Alguns pensam em fugir. É raro. Obrigado por me contar. Isso não pode ser fácil de falar. Eu nunca falo sobre o que aconteceu com alguém. Eu nunca queria. Talvez isso é o que significa ter um amigo. De acordo. Talvez você está certo. Para você, Hawk. Eu posso lutar de seu lado por anos para vir. Caramba. Porra, Fenris. Que honra, mano. Sim, meu amigo. Agora a gente é amigo de verdade. A quest de amizade do Fenris está concluída. Bom, o que ficou faltando aqui? Forbidden Knowledge está bugada. Só sobrou quest da história, né? Bom, eu vou estar fazendo no próximo episódio, galera. Beleza? No próximo episódio de Dragon Age 2 A gente vai estar fazendo essas quests que ficaram sobrando. Beleza? Então... Fui!